Música Bem-vindos a mais chupado para o especial no episódio de hoje Eu quero falar sobre um novo ciclo do universo cinematográfico da Marvel A gente terminou depois de longos 11 anos os filmes com os Vingadores O quarto filme dos Vingadores, a segunda parte do Thanos Lá teve uma grande modificação de universo Teve aquela coisa dos 5 anos que se passaram, onde várias pessoas desapareceram Outras pessoas não continuaram a viver suas vidas E agora a gente tem o filme do Homem-Aranha, Longe de Casa Que faz essa ponte entre as grandes modificações dos últimos 11 anos Da era heróica do universo cinematográfico da Marvel E agora um segundo momento onde tudo está começando de novo O Homem-Aranha fez justamente essa ponte Ele é um epílogo, mas também ele funciona como um prólogo E bem, como todo mundo estava esperando Logo depois do final do Thanos A grande discussão era como trabalhar com um mundo completamente impactado Por essa transformação Não só pelo ataque alienígena Mas pelo desaparecimento e morte de metade da população da Terra Desaparecimento e morte de metade da população da Terra Por apenas 5 anos Depois elas retornam Como se nada tivesse acontecido As consequências disso Ela é respondida com um bom Com muito bom humor, na verdade Na primeira Na introdução do filme A gente tem Um filminho e algumas E um debate aberto Entre duas pessoas Quem assistiu o primeiro filme Deve se lembrar Que dentro do colégio do Peter Existia um grupo de Existia aqueles jornais de escola Mas no caso o jornal da escola Mais tecnológico É um jornal televisivo Que passa para todos os alunos Durante não sei que período Que momento Das aulas No debate desses dois alunos Inclusive um deles é a Liz Allen A gente descobre Tudo o que aconteceu E que todos os alunos mais próximos Do Peter Desapareceram Os professores passaram 5 anos Então Eles sentem uma Uma certa carga dramática Mas Visualmente Para quem está assistindo Não modifica nada E aparece um aluno Só Que vai se Que era um garoto Ele estava Ele era 5 anos mais novo Mais novo Que todo mundo da turma E agora ele está Nessa turma do Peter Parker São as únicas modificações Mais Mais óbvias Mais claras Entre eles Inclusive um dos professores Parece muito Uma participação especial Do Rafael Pinheiro Quem assiste Outros canais No Youtube É um quadrinista brasileiro Quem assiste O Rafael Vai Vai sacar Vai ver Qual é a participação dele No filme E é uma participação Bem grande Quanto será que ele ganhou nisso Deve estar dando mais dinheiro Do que fazer Os Silas Ou qualquer outro quadrinho Esse novo status quo Do planeta Terra E com a morte De vários heróis Inclusive do Homem de Ferro E do Capitão América Que a população mesmo Não sabe Necessariamente O que aconteceu Só que essas duas pessoas morreram A gente Tem um certo déficit De heróis A população Do planeta Terra Ela clama Por novos heróis E aí a gente E aí a gente vê Uma segunda Uma segunda consequência Da invasão Do Thanos Que é a necessidade De heróis E o mistério Aparece Tentando Responder Essa necessidade As primeiras Participações Do mistério E quem assistiu Os trailers Já sabe Tem aquela coisa Do multiverso É que ele vem De uma Terra paralela E ele está atrás Tentando destruir Alguns elementais Que estão surgindo Em várias partes Do globo terrestre E esses elementais Teriam destruído A própria O próprio planeta dele Bem E aí nessa A participação dele A presença dele Parece uma mistura De Homem de Ferro Com Doutor Estranho É bem Ele é um personagem Bem poderoso Pelo menos É o que mostra Para quem já Já lê Quadrinhos e tal Sabe Que tem alguma coisa Por trás Mas Para quem apenas Assiste os filmes Nunca leu Ou Assistiu Qualquer desenho animado A presença do mistério Ela é muito bem construída E você Acredita em tudo Que ele está falando E isso vai tomar Pelo menos Das duas horas e meia De filme Uma hora e meia De filme Até que existe O plot twist Acho que não é Segredo O spoiler Falar que existe Um plot twist Para a resolução Das situações A gente tem uma participação Especial do Nick Fury O Happy Rogan Ele tem uma participação Bem importante Parece que ele até Substitui o Tony Stark Em alguns momentos Ele é o novo Tio Ben Do Peter Um tio Ben presente Ele não morre Não é Não vou Não estou revelando Nada grandioso Mas a relação Que ele tem É É bem essa Próxima Bem paternal E Bem No fim É um filme Bastante divertido Ele é bem resolvido As sequências de ação São muito legais As sequências de luta As sequências Na escola Também são Super divertidas É uma mescla De dois filmes Aqueles filmes Onde O grupo de escola Vai fazer uma viagem Para a Europa Normalmente é para a França Nesse caso Eles vão para a Itália Para Londres E para Para Praga Não lembro bem É Aparece vários Vários Países na Europa Isso aí também É para responder Para tentar Tornar o filme Mais mundial E conseguir uma bilheteria maior A gente já está vendo isso Em alguns outros filmes Da Marvel Mas por mais que o Tom Holland Faça um bom trabalho Ele é um Um personagem Extremamente carismático Um ator muito bom O Homem-Aranha dele O Homem-Aranha E o Peter Parker dele Que corresponde Ao que o roteiro Entregou Para ele fazer Ele pode Incomodar muito Alguns leitores Porque Ele perde Alguns pontos Essenciais Do que faz A figura do Peter Parker Nos quadrinhos Primeiro Essa falta do Tio Ben A falta A substituição do Tio Ben Pelo Tony Stark Ela não funciona Da mesma forma Tony Stark Tem uma Personalidade Completamente diferente E várias outras características E várias outras características Que são carregadas Que modificam a relação Do Peter Com a responsabilidade Então Basicamente A gente vê um Peter Com um senso De responsabilidade Muito mais sutil Do que ele teria Se tivesse Passado por todos Aqueles Por todos aqueles percalços Do Tio Ben Morrendo nos braços E tal Outro ponto Que a falta do Tio Ben Traz É a falta de drama Na vida do Peter Parker Ele é um personagem Divertido Nos quadrinhos Ele faz piada E tal Mas existe uma carga dramática Um peso Que ele leva Como se ele carregasse O peso no mundo Do mundo inteiro Nas costas É Esse drama Que vai trazer até Vai fazer ele errar Várias vezes Que no filme Sou um pouco forçado Porque Ele é simplesmente Um adolescente Que está curtindo a vida Está curtindo a vida Adoidado Com superpoderes E não tem A tia dele Que ele precisa cuidar Porque ela Tem a saúde debilitada E eles não tem dinheiro Então ele tem que trabalhar De uma forma ou de outra E o Homem-Aranha Atrapalha essa relação Atrapalha a relação deles Dele com Os amigos dele Ele não consegue fazer amizades Bem Aqui a gente tem o Ned Fazendo as vias De Gank De novo A característica do Gank Não tem como Como negar Mas que faz Faz uma cobertura Para tudo Ele faz o que ele quiser Como o Homem-Aranha E o Gank Inventa alguma história A mesma relação dele Com a Michelle Ou a MJ Ela se torna mais fácil O filme torna ela Mais fácil E vocês vão entender Quando vocês assistirem E o último elemento Que distancia Do Peter Parker Que a gente conhece Nos quadrinhos Ou nos desenhos Animados E nos filmes anteriores É que ele não é Mais o amigão Da vizinhança Ele insiste Nesse título Como se Coisas cósmicas Ou Superpoderes Não atingissem Não atingissem Como se ele fosse Um herói Simplesmente De Nova York Que vai Capturar Bandidos Que Não sei Assaltam Uma A lojinha Da esquina Mas Desde o primeiro filme Agora no segundo Embora ele faça isso Embora ele fale isso Insista nisso Ele queira acreditar nisso Os filmes As histórias Que a gente acompanha São as mais cósmicas As histórias Onde ele está Enfrentando Seres elementais Que vão destruir O planeta Por exemplo Junto com o mistério Por que que não chamaram Outro personagem Outro herói Muito mais poderoso Do que ele Ou com muito mais experiência Logo no início Nas primeiras participações Do Peter Enfrentando Esses elementais A gente não entende Muito bem Qual a função dele Nesse Nessa situação Ele não tem poder suficiente Para impedir Qualquer uma Dessas Dessas Manifestações Mais para o meio Do filme Mais do meio Para o final A gente entende O porquê dele ser chamado Mas ainda assim É É meio falho A todo momento A gente vê Certos Buracos Na narrativa Que poderiam ser resolvidos De uma Outra forma Talvez de uma forma Mais simples Funcionasse melhor Participação no mistério Está legal Eu gostei Dessa versão De Quentin Beck Todos os outros personagens A relação dele Com os amigos dele A relação interna Dos amigos Com os amigos Tirando o Peter Da jogada Elas estão bem legais O efeito Os efeitos especiais O humor Bem colocado E é um filme Interessante Eu acho que tem também Até o Flash Thompson Ele faz umas vias De uma mescla Com o Harry Osborn Da série clássica Do personagem Ele faz muito bem Essa ponte do universo Marvel Para a nova fase Que vai Que se inicia agora Mas tem esses probleminhas De caracterização Do personagem Que pode incomodar Algumas pessoas E bem É isso Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapa do Presto No Facebook Arroba Presto Gaudio No Instagram E comente aqui Vocês assistiram o filme Não assistiram Gostaram ou não gostaram Me falem Se Essas coisas que eu levantei Incomodaram vocês Ou não incomodaram Ou É um personagem diferente Porque é um universo Completamente diferente E a gente conversa Nos comentários Tem Duas cenas extras As duas são legais Uma mais voltada Pro Pro Peter E tem Uma revela Tem duas revelações Uma Que todo mundo vai gostar E outra Que muita gente Vai odiar E Vai direcionar Inclusive O filme Pra uma coisa Bem distante Do que é O Peter Parker Pelo jeito E a outra Ela é mais voltada Pro universo Marvel Na verdade eu gostei Mas não sei se Dentro De uma De toda a cronologia Do universo Como que ela vai funcionar Mas é isso Comente Que a gente conversa Nos comentários Até mais E bom filme